O Márcio, você que fala que o céu nunca tá azul, olha aí como tá azul, olha o vento. É, domingo vai passar furacão, então o céu hoje tá bonito, tá bonito e tá azul. Você que fala que nunca o céu tá azul aqui, Márcio, sabe quantos graus tá? 36 graus, rapaz, tá quente pra caramba. Tá vendo? Tá vendo como hoje tá sol, tá céu azul? Sol não, tá céu azul. Hoje tá um, é, hoje tá que tá que tá. O Monte Fugio não tem uma, uma neve. Tá pelado. O Monte Fugio agora tá até sem neve, de tão calor que tá aqui. É, pra você que sempre fala que aqui eu só filmo que o céu tá nublado, nublado, nublado. Aí, ó, hoje tá um sol de rachar. É, tá 36 graus, deixa eu ver aqui no marcador do meu carro. 36.4. Ó, o Monte Fugio, ó, isso que é gostoso agora, é moto. É, ó lá o Monte Fugio, ó, tá, tá pelado. O Monte Fugio, não tem uma neve, de tão calor que tá. Até lá em cima também tá quente. É. E um abraço pra todos do, do meu YouTube. Um abração pra todo mundo que, que me segue, que, que compartilha meus vídeos. Muito obrigada a todos. É que hoje eu tô sozinha, então não, não deu pra mim trazer o nome de todo mundo. Eu nem sei onde é que eu vou, rapaz. Tô perdido. Onde que eu ir? Ah, não, é pra lá que eu tenho que ir. Tô perdido. É. Um abração a todos. Ah. O Brazuca Gamer. Obrigado, você sempre tá compartilhando. Do Alex. A Aninha. O Dione, cara de pau. Muito cara de pau que ele perde pra mim. E depois ele fica falando que eu tô de hacker. É. É. A cabeça não funciona. É que hoje eu tô sozinha. Então não trouxe escrito, mas da próxima vez eu vou trazer escrito pra falar o nome de todo mundo. É. Então tá aí, Marshall. Ah, e obrigado, hein, Marshall, você ter me sugerido o nome. É que eu tô com a cabeça tão quente, tão quente. Que eu, ó, eu nem sei que... É, eu nem, nem, nem me toquei de colocar um nome assim. Obrigado, tá, Marshall. Obrigado mesmo. Valeu. Ah, polícia. É. Obrigado mesmo. Vamos ver. Se não der certo, eu vou te dar cascuda, hein. Eu vou dar cascuda em você. Ô, pulga. Vê se manda lá pra ele um game lá bem difícil. Ô, maneiro. Manda aquele game lá que... Que você não conseguiu passar lá aqui. Que só... Você só... Você perdeu, maneiro. Então... Manda aquele game pro Marshall. Manda pra ele que eu quero ver se ele vai conseguir passar. Rá, 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 rá. Ô, quanto... Rá. Rai. Quanto americano. Americano. Cheio de americano. Sei lá onde vai esse monte de americano. É. Então, Marshall, valeu, tá? Ô, maneiro. Manda aí pro Marshall, aquele... Aquele supermário lá que nem você passou. Maneiro também é ruim pra caramba. Só que ele fala... O engraçado dele é que ele fala palavrão. O Marshall já não fala. Então... É... Manda lá pra ele, maneiro. Manda lá pra ele. Esse aí que eu quero ver ele perder. Eu gosto de assistir os jogos dele. Antigo. Porque daí ele... Ele pega. Ô, maneiro. Manda lá pra ele, maneiro. Valeu, pessoal. Um abração. Porque eu vou... Ô, que vento. Meu Deus. Eu, hein. Se sair lá fora, eu vou voar. Eu vou... Ai, que tem polícia lá. A porta da polícia. A porta da polícia. Ai, que tem polícia. Pai... Eu vou... Eu vou... A porta da polícia. A porta da polícia. Aqui não dá zebra não, macho, porque aqui não é cartão, aqui é estacionamento. E é só lá no... pra passar no pedágio que eu fui falar mal de você. Eu fui falar mal de você, macho. Aí o pedágio lá deu zebra. Não, mas no fim deu tudo certo, porque aí eu paguei com o cartão. Só apresentei o cartão lá e paguei. Então tá, um abração, pessoal. Eu já cheguei aonde eu tinha que chegar. Então um abração pra todos aí e boa sorte pra nós. É nóis, tamo junto e misturado.